Sussupalandia Sussupalandia Ai, ai Lobisomem Vai criatura, vai A quarta vez que você fala tchau Garfidia, me lembra de nunca mais receber o lobisomem aqui em casa Ai, pode deixar Nunca vou esquecer os juivos dele me acordando de madrugada E as pulgas, ele me deixou cheio de pulgas O pior pra mim foi ele cortar as garras Na sala, nunca vi um monstro Tão mal educado Folgado, nem pra baixar a tampa da privada Depois de usar o banheiro Homem é tudo igual Ei, espera ai, até que a garra Não é tão ruim assim Eca, eu acho nojento Com um simples arranhão de lobisomem É possível transformar uma pessoa Num deles Credo, to fora Eu to muito bem no meu corpito de aranha Não você, Garfidia O Rei Apetite Oi? Tá afim de mais um uivando de madrugada Espalhando pulgas por ai? Não, Garfidia Se o Rei Apetite se transformar num lobisomem Vai ser moleza entrar no castelo E pegar a coroa mágica Com o poder da coroa Todo o reino de Zuzuvalandia vai ser meu E vai ficar a minha cara Ups, escapou Que droga Garfidia Você sempre desglamouriza o meu momento Quem diria A visita do pulguento serviu pra mais um plano E eu ainda posso montar um circo de pulgas Agora sinto pronto Puxo 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 Que droga garrafa Maku Puxo 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 Eu falei pra você arranhar o gorducho Garfidia! Não pra estourar o elástico da calça dele! Ah! Upsi! Ei, mas eu não sei de onde surgiu esse galho! Não é esse arranhãozinho de nada que vai atrapalhar o meu jogging! Rei Apetite! Você virou hipster! Mas virou o quê? É que o cabelo, a barba... Não, não, não! Ah! Tem alguma coisa estranha mesmo, Rei Apetite? Você tá se sentindo bem? Ah, eu tô me sentindo ótimo! Oh, oh! Acho que ele não virou hipster! Não, mas tá prestes a se transformar num lobisomem! Ah! Ai, preciso que vocês peguem o livro de feitiços da bruxa antes que isso aconteça! Ah, que exagero! Eu tô ótimo! Ah! 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 Olá! Ah! 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 Vamos ouvir o capô de bruxa e trouxemos produtos que valorizam o que há de mais feio em você, mano! Não tô interessada! Ah! Isso porque... você ainda não conhece a nossa mais nova chapinha para cabelos! Isso aí é pra fazer tostex? É, exatamente, mano Seu cabelo vai ficar completamente tostado É, totalmente tostado Achei! O livro de feitiço da bruxa Ai, tá puxando meu cabelo Que porcaria essa chapinha Eu não quero esse negócio E você pode ficar com essa tostegueira Quer dizer, chapinha, como amostra grátis Essa porcaria tá toda enrolada no meu cabelo Tá, foi um baita susto Mas até que o reapetite ficou engraçado Quando tava quase virando um lobisomem Você achou mesmo, Zuzu? Era fofo quando a gente dizia alguma coisa E você entortava a cabeça como um cachorro confuso Ah, eu não faço isso não Pensando bem, acho que eu faço sim Ufa! Ainda bem que deu tempo de pegar o livro de feitiços da bruxa E reverter o encanto, he he Pois então, vamos deixar esse livro bem longe das mãos da verdulenta É o que você pensa, seu gorducho Pelo menos essa história rendeu um cerquinho Vai, filha Pula aí Pula Pula, pula, pula 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 Obrigado.